Bom dia Leste e Norteeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, combinado no Saicara, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, uma faixa da Zona da Mata, juntamente com o Vale do Lítio, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Vem, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Eu tô aqui, Marçula, eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG, com a assinatura da pioneira. Vamos abrir a semana de informação, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 21 de outubro de 2024, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da Câmara da TV Leste, que fica aqui na sede da emissora. Olha lá, Lamonier! Ué, vulcão não, isso é chuva! Chovendo mesmo, é bebiano! Olha! Olha, Lamonier, quando eu cheguei não tava assim, não! Hã? Você acertou, hein, rapaz? Chuveu domingo, hein? Você é danado! Tanto que a minha voz tá assim, a chuva que eu tomei ontem. Olha aí, a BR-116, ali seria a bituruna na imagem, né, gente? Eu sei que tá vendo de casa aí, deve estar pensando em como é que você tá sonhando. Mas tem a bituruna ali, não tem, Lamonier? Ela era pra estar ali, olha lá, um pedaço dela lá. Rapaz, tempo chuvoso em GV, hein? Ó, temperatura pode chegar a 25 graus. Esse tempo é bom, é pra batelagem, né, Lamonier? Ah, o Campinão Norte. Umidade relativa do ar varia entre 85% e 96%. É, segundo o Climatempo, hoje está mais frio que ontem. Ah, é? Ah, entendi. Templo nublado com possibilidade de chuva durante a noite, aí, ó. À noite vai chover também, mas agora já tá chovendo, né? Vem comigo porque tem informação no ar, aí o balanho tá cheio. Olha.